Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção do QIS. Olha aí na telinha. Trigonometria no triângulo retângulo, Prefeitura de Itaguaí. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Então, sem mais delongas, para matar a sua curiosidade, vamos à solução. Está aqui a minha rede social. Vai lá que a gente troca uma ideia. Ah, tio Marcos, eu estou chateado, estou pensando em desistir. Esses voodos aí, essas magias, essas loucuras da matemática, está me desanimando. Eu não tenho, eu não quero mais fazer concurso que tenha matemática. Matemática não é de Deus. Resumindo, vai lá que a gente troca uma ideia. Legal? Agora, vamos à questão. Então, pessoal, olha aí. Observe, observe o terreno triangular mostrado a seguir visto de uma planta. A distância X indicada na figura equivale, goiabada, triângulozinho egípcio. Vamos lá. Pessoal, quanto vale a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Deixa eu olhar ali para ver se está cortando. Tudo na paz. Vamos lá. Quanto vale a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Pô, Marcão, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então, vamos lá. Esse carinha aqui vale 90. É a representação do ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com pontinho significa que é 90 graus. Então, ajuda o tio Marcos. Vamos lá. Sem inventar. 90 mais 60. Pô, 90 mais 60. 150. Lindo. 150 para 180, está faltando quanto? 30. Matamos a questão. Vamos lá. Vou te dar poderes. Por que é um triângulozinho egípcio? É o triângulo retângulo com os ângulos agudos de 30 e 60. Então, todo triângulo retângulo com ângulos agudos de 30 e 60, ele tem esse nomezinho de batismo. Chamamos de triângulo egípcio. Beleza? E qual é o bizu, Marcão? Vamos lá. Sem enrolação. Anota aí. Para você ser feliz. A luz chegou. Vamos lá. Oposto. 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 Ao ângulo de 30 graus. O lado oposto ao ângulo de 30 graus vale sempre. A metade da hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 30 graus vale a metade da hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus vale a metade da hipotenusa. É a metade da hipotenusa. É a metade da hipotenusa. Olha como é fácil. Multiplicado pela raiz de 3. Simples assim. Então, pessoal, nessa questão de trigonometria no triângulo retângulo, cara, 30 e 60 é o que você precisa saber e dominar esse macetezinho, que é muito fácil. Vamos lá. O lado oposto ao ângulo de 30 graus vale a metade da hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 50. O oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 50. E o oposto ao ângulo de 30 vale a metade. Pô, qual é a metade de 50, pessoal? 25. Então, o X vale 25 metros. Gabarito, letra C. Matamos a questão. Só de olhar. Agora, vamos lá. Lado oposto ao ângulo de 60. Quero a sua participação. Qual seria o valor desse lado aqui? O oposto ao ângulo de 60. Oposto ao ângulo de 30 graus vale a metade da hipotenusa. É isso? Agora, eu quero que você responda. O lado oposto ao ângulo de 60. Qual seria o valor dele? Coloca aí no bate-papo para ver se você entendeu. Vamos lá. A questão já está morta. 25. Agora, vamos lá. Para aprofundar o assunto. O lado oposto ao ângulo de 60. Qual seria o valor? Olhando aqui o macete, oposto ao de 60. É a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Quanto vale a metade da hipotenusa? 25. Então, seria 25 raiz de 3. Beleza? Só que aqui, o gabarito, ratificando, é a letra C. Ali a gente só treinou, só trocou uma ideia a mais. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, está aí a questãozinha do QIS. Muito tranquila. Claro, se você tem conhecimento das técnicas, do método, com certeza, só de olhar você já ia matar a questão. E eu tenho certeza que na sua prova vai acontecer isso daí. Ele não vai se aprofundar muito lá nos assuntos do edital. Vai cair o básico de cada coisa ali. Você tem que saber o básico, o trivial, para poder resolver as questões. Legal? Dá uma olhadinha aqui no nosso curso. Preparamos um curso com muito carinho para você, de acordo com o seu edital, com foco na CEPERJ. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Júnior. Ele está aqui no bate-papo. Ele deixou aqui o WhatsApp dele. E com certeza ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um abraço.